Fala pessoal, como vocês estão? Olha o seguinte, hoje eu vou trazer uma dica pra vocês Como fazer uma janela Essa janela que eu coloquei aqui do lado, certo? Então eu basicamente fiz um ambiente qualquer aqui Vamos aqui na ferramenta porta Isso mesmo, vamos aqui, dar dois cliques na ferramenta porta E pra gente fazer essa janela, a gente vai vir aqui, ó Portas de correr Porta arco de correr com travessa 25 Essa é a primeira opção, tá? E aí vamos supor que essa parede tenha Já tá feita, né? Deixa eu apagar, né? Pronto Vamos supor que essa janela tenha um metro e cinquenta Tem Colocar um metro e cinquenta aqui De altura E um peitoril de um metro e dez, certo? Em definições da porta de correr Não vai ter grelha Vai ter quatro folhas e duas calhas Ou seja As duas folhas do meio que vão correr As outras duas vão ficar fixas, certo? Deixa eu ver Aqui, olha só Tem como você aumentar a altura Depois a gente mexe nisso, tá? Vamos no próximo Vou colocar aqui três Porque na faculdade eu aprendi que é três Mas na realidade não é três Aqui, ó Vou colocar zero Tudo zero Ou se você quiser É ponto zero Tá? Não tem problema isso Material ponto zero E aí Nossa neta Eu não vou entrar muito neta Tá? Tipo de cachilho Tá sem grelha Não, eu quero com grelha E se você quiser fazer personalizado Você também pode fazer o personalizado Essa risada é dos vizinhos, tá gente? Domingo de noite é desse jeito Então eu vou colocar grelha, certo? Vou colocar aqui um E aqui também Vou colocar um Deixa eu ver mais uma coisa Quatro folhas E tal Agora eu vou voltar Tipo de folha É antes disso Aqui, ó Esse aqui vai ter um metro E aqui, ó Vai ter cinquenta centímetros Tá? A gente vai clicar em Como eu tô mostrando só A parte da janela Eu vou tirar o marcador Outra coisa Em classificação Ele tá como porta Você vai mudar aqui, ó Pra janela Certo? E olha só uma coisa interessante Temos renovação Classificações gerais Informações de produto Fabricação Garantia Quando a gente muda Pra outra classificação Eles podem mudar Agora estão todas relacionadas A janela A janela Certo? Pode ter alguma coisa Igual a outra Mas, por exemplo, se eu mudar aqui pra rampa Mobiliário, por exemplo Mobília Olha só o que acontece Muda Tem menos coisas Tá? Então, vou colocar aqui como janela E aqui no ID Propriedade Você pode colocar aí J01 Ok? Coloquei aqui, ó Vou dar um F5 Pra poder ver Esse 3D C3D Dá um Zoom aqui Atalho O Pra fazer O Rotate Lembrando que eu não estou usando o mouse Eu estou usando o mouse pad E olha só Que legal Ele ficou assim Ficou muito Estranho Vamos diminuir Essa O A O tamanho Tá 2,92 Não, eu quero 1,50 Colocar 1 metro aqui Olha só o que aconteceu Não, vai Deixar 1,50 Ah não, errei Esse aqui é 1 metro 1 metro e 10 Esse é 1,50 Mas olha só o que aconteceu Não tá legal Vamos ver O que que Tá faltando Pra gente alterar 1 metro aqui E aqui eu tinha colocado 50 Por que voltou Olha que legal Pois é E aí Deixa eu inverter Pronto Tá vendo esse roxinho aqui Você vai clicar Olha só o que você pode fazer Pronto E aí temos 2 portas de correr Certo E a As duas fixas Vou lá em Ctrl T Eu vou agora Tipo de abertura Embrimento do vão Ah, no 3D Eu posso fazer Uma abertura Tipo 10 cm Não foi Não foi Direção de abertura Então Um O chão de fixo É Não foi né 5 Não foi? Ah, e foi Pronto Deixa eu inverter de novo Ah, tá aqui, ó O restinho Então você pode abrir a janela e fechar E aí, o que vocês acharam dessa dica? Gostaram? Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam E até o próximo vídeo A qualquer dia, qualquer horário E foi isso